A Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 13, por favor Esse texto o Senhor trouxe ao meu coração, essa noite Eu devo ter ministrado uma vez, essa mensagem apenas E hoje vindo pra cá eu perguntava sobre o tema que vocês estão caminhando dentro dessa conferência E o que foi passado, e o que vocês estão caminhando é transformando dor em alegria E por mais que isso pareça difícil, por mais que esse processo pareça complicado Eu quero dizer pra você que pela palavra é possível Pela palavra é possível ser curado de maneira completa Pela palavra é possível vida nova, novidade de vida, amém? Então nós vamos caminhar dentro desse texto que eu quero ler com você Deu tempo de encontrar? Amém? Vamos ler E Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto Apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades E Jesus saindo, viu uma grande multidão E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos Feche os teus olhos Pai, no nome de Jesus Nós queremos ouvir a tua voz neste lugar, Pai E nós cremos naquilo que o Senhor tem preparado pra nós aqui esta noite Jesus, nós não queremos viver uma noite qualquer Nós queremos viver a melhor noite da nossa história Nós queremos viver a melhor noite da nossa vida, Jesus Senhor, eu sinto o cheiro de vida transformada neste lugar De vida nova, de corações sarados, feridas cicatrizadas Em nome de Jesus, nos deixe experimentar ainda mais a tua presença Nos deixe sentir o cheiro da tua presença Ouvir a batida do teu coração, Pai Nos aproxima de ti esta noite Caminha no nosso meio e nos faz sentir aquilo que o Senhor deseja Nos direciona pra tua vontade, Pai Em nome de Jesus, nós rasgamos o nosso coração de alto a baixo Pra ouvir a tua voz Sabe, nós abrimos as janelas trancadas da nossa alma O Senhor tem o direito de entrar O Senhor tem o direito de vasculhar a nossa alma O Senhor nos faz entender as feridas abertas esta noite Nos faz entender as feridas que ainda não foram cicatrizadas E por mais que a gente diga que passou, ainda quando toca dói Jesus nos ensina esta noite a superar as nossas dores E transformar em alegria Senhor, traz esperança pra nós esta noite Jesus, nós somos movidos pela tua palavra Nós não sabemos pra onde nós vamos Se não for a tua direção Jesus, o mundo está percebendo Não tem pra onde correr Jesus, é só o Senhor Que tem as palavras de vida eterna, Pai Jesus, fala conosco Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Meus lindos, minhas lindas Dois recados Ficando velho Ai Jesus 23 anos não é fácil Olha, eu entendi E tem dois recados Antes de ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração Primeiro recado É que quando você sair ao final Nós teremos ali fora os nossos materiais A gente traz sempre Com muita fé e esperança Os nossos materiais Que fazem parte do nosso ministério Então Estará lá fora as nossas camisetas E os nossos livros Essa é uma das camisetas Jesus Que emagrece E estará Aleluia Estará disponível lá no final Essa aqui é a masculina que eu estou usando Olha só E Essa aqui é a feminina Alguma mulher gostaria dessa camiseta aqui? Então, eu quero dizer pra você Quando você sair ali fora Estará disponível Para aqueles que Que desejarem Aleluia Amém? Tem todos os tamanhos Que Que lindo Que alegria Mano Não sei se tem tanta camiseta assim Mas Bom E também tem a branca Essa aqui é a branca Alguém gostaria Vem pegar Você é a irmã A irmã é a irmã A irmã Isso, você Vem, minha linda E a feminina Vem Corre É bíblico isso A Bíblia diz que é aquele que perseverar até o Fim Ó Eu te abençoo, tá? É 50 reais Não, brincadeira Sua camiseta E Também o nosso livro Alguém Vai ter o nosso livro disponível lá fora Jesus me livra Do devorador Do migrador Do cortador Vai estar disponível ali fora O nosso livro O amor mais louco da história E eu gostaria muito E eu gostaria muito que você Lesse esse livro Sabe Eu tenho certeza que vai ser transformador Para a sua vida E se você puder Passar ali Vai estar disponível também Para quem deseja Eu quero dizer que a gente trouxe muito livro Que vai estar disponível lá no final Amém? E eu vim para pregar Então eu quero pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração Eu tenho mais um recado Uma frustração dos irmãos Bom O outro recado É quem aqui acompanha a gente lá no YouTube Glória a Jesus Meu lindo Deixa eu te dar uma notícia Eu sou muito grato a Deus por isso Sabe Eu queria poder falar isso lá no YouTube Sabe Igual youtuber Fala assim Olha gente Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Mas eu Eu não sou youtuber Eu sempre digo Eu sou um pastor Que prega o evangelho E utilizo Me utilizo da plataforma Do YouTube Nada Contra Youtuber eu amo Tenho um monte de amigos Só que estou dizendo que A minha função lá É comunicar o evangelho Mas o que a gente tem vivido É uma experiência fora do padrão Nós estamos Eu não sei já nem quantas semanas Mas todas as semanas Entre os vídeos mais Vistos e populares do Brasil E todas as pessoas Estão sendo alcançadas pelo evangelho E cada vez mais Sabe Eu louvo a Jesus pela sua vida Que quando vê o vídeo Compartilha Você dá aquele joinha lá Isso é importante Por mais que às vezes A gente não pense Pense que não Mas faz com que o vídeo Vá mais longe O vídeo de segunda-feira Hoje é terça? É quarta já? Hoje é terça né irmão Sabia que hoje é terça? Então Hoje é terça-feira O vídeo de segunda-feira Vou só para você ver Segunda-feira Passou o David Tá aqui 437 mil pessoas Já viram Vou te explicar o que é isso 437 mil pessoas aqui No Facebook já passou De um milhão e cem mil pessoas No Instagram Perdão E Isso são Estádios Lotados Se você olhar 437 mil pessoas São Cerca de nove maracanãs Cheio de pessoas Ouvindo a palavra E sabe Eu estou feliz demais Com isso Porque tem os números Que vocês enxergam Se você vê os analíticos Mas os números Que a gente não consegue compreender São as centenas de mensagens Que nós recebemos Todos os dias Gente que está sendo salvo Transformado Liberto Sabe Gente que tem abandonado As tentativas de suicídio Para viver uma vida Verdadeira Na presença de Deus Eu só estou comunicando isso Para você Para dizer Obrigado a você Que manda para mais gente Que manda nos grupos Que inferniza as pessoas Mandando nos grupos De WhatsApp Você diz Eu não aguento mais E você continua mandando Eu vou dizer uma coisa Tem gente que diz Eu não aguento mais Mas o dia certo Vai ter que ver Deus vai falar Amém? Aleluia Outro convite Que eu quero deixar para você Em novembro Nós vamos gravar A última série do ano E vai ser em Israel E eu gostaria de convidar Quem desejar participar Essa semana Nós vamos começar A divulgação E vai ser Nos passos de Jesus Em nome da próxima série Essa série Que nós vamos gravar lá E você será o meu convidado Para participar Aliás No Brasil Toda gente tem gravado Quando você quiser ir Fique à vontade É só ir Mais ou menos Tudo bem Vamos lá Vamos para a palavra Amém Amém Recado os dados Vamos aproveitar o tempo Há uma palavra A Bíblia é manual Para Deus Para Deus novamente E a boa nova É que Ele conseguiu Ele foi até o final Conseguiu fazer isso Por nós Mas durante toda A passagem de Cristo Nesses três anos e meio De maneira Territorial Terrena Tangível Os ensinamentos São extremamente profundos E nós não podemos ignorá-los Algumas pessoas Olham A forma de entender O Evangelho Como essa Que eu vou apresentar Para você E às vezes Não compreende Porque não entende Que Jesus não veio Para ensinar A ser Deus Jesus veio Para ensinar A ser homem Como assim Pastor Eu não sei Como é ser Deus Mas Jesus Me ensinou A ser homem E um dia Vou morar no céu Porque se aprendi Serei aquilo Que Ele deseja Que eu sou E me tornarei Imagem e semelhança Dele ainda mais Isso é um processo Gradativo Que Paulo vai dizer Chamar de processo Paulatinado Ou seja Gradativo Demanda Tempo Por que eu estou Dizendo isso Para você Porque é uma confusão De quando você Olha para a palavra Encontrando respostas Para a sua vida Alguém diz Não, isso é Evangelho Centrado no homem Mas deixa eu te contar Uma coisa meu lindo O Evangelho É uma boa nova Que salvou a gente Que engrandeceu O nome do Senhor Mas que salvou a gente Então quando eu olho Para a palavra Eu preciso aprender As coisas Para que durante o tempo Que eu estou vivendo aqui Eu tenha saúde emocional Eu tenha saúde financeira Eu seja um bom marido Eu seja um bom pai Não adianta eu saber Tudo sobre o céu Tudo sobre salvação Ser especialista Em soterologia E ser um péssimo esposo Um péssimo pai Um péssimo funcionário Um péssimo patrão Não adianta Então a Bíblia Não só me aponta Para o céu Mas me ensina a viver Eu olho para a palavra Venceu Porque se fosse assim Eu teria uma desculpa Eu não sou Deus Se fosse assim Eu ia dizer Jesus é uma coisa Agora eu sou outra Eu não tenho divindade Jesus tinha Agora eu quero que você entenda Que todos os momentos Que Jesus venceu Ele venceu como homem Ele morreu como homem A gente não pode esquecer Que ele ressuscitou Como leão Ou seja Ele morreu como cordeiro Mas ressurgiu Como leão Isso é a palavra Me dizendo Então Quando eu consigo Compreender Que dos momentos Que Jesus está vivendo A divindade E a humanidade Mas todos os trabalhos De Jesus como homem Foram extremamente Pedagógicos para nós A gente consegue Aprender lições extraordinárias Eu tenho me esforçado Muito nisso Confesso que Talvez hoje O meu maior esforço Aposto como pregador Do evangelho É fazer a minha geração Entender como Jesus é Maravilhoso Extraordinário Excelente Em graça Sabe Quando eu olho para Jesus Eu me apaixono ainda mais Eu digo Vale a pena Acordar 4 e 20 da manhã Ficar acordado o dia inteiro Vale a pena Para falar sobre ele Vale a pena Para ver os olhinhos De vocês assim Sabe Eu preciso dessa palavra Eu preciso dessa palavra É vale a pena Vale a pena Saber que teve gente Que saiu de longe Para ouvir essa palavra Então deixa eu dizer Para você meu lindo Eu preciso olhar para isso E encontrar a resposta E a resposta para hoje É de uma pergunta Que a gente precisa Aprender a responder Qual é? É que a gente não sabe Lidar com as nossas dores A gente não sabe Lidar com perdas E eu não estou falando Só de morte Eu estou falando de todas as perdas A gente não Parece que não foi treinado Na nossa infância Na nossa adolescência Durante a nossa construção cultural A lidar com aquilo Que é adverso Ao espectado por nós Sabe Desde que mundo é mundo A gente aprendeu Que se sair com guarda-chuva Dá sol Mas quando a gente sai Sem guarda-chuva Parece que A chuva vem Ou seja Não tem como programar as coisas Então A gente precisa estar preparado Para aquilo que a vida Verdadeiramente é E aprender que nesse período Muita coisa pode acontecer E por isso Que nós precisamos Tanto de Jesus E por isso Que a nossa geração Está desesperada Pela palavra Sabe meu lindo Eu estou pregando Para tanta gente Que você não tem nem noção Que está acompanhando A pregação Me chamando no direct Dizendo Me socorre E que você olha e diz Eu sou fã A vida é perfeita Está desesperada Pelo evangelho Porque enquanto a gente Pensa que dinheiro A resposta Quem tem muito dinheiro Está dizendo Não é isso que eu preciso Eu preciso É do Senhor Jesus Eu preciso da presença dele Sabe Dentro desse cenário De não aprender A gente está olhando Hoje nesse tempo Que a gente está vivendo Todas as calamidades Emocionais Estabelecidas Dentro desse cenário Já parou para pensar Que hoje Nós somos uma geração De síndromes Psicosomáticas Que se alastram Cada vez mais Síndrome do pânico Quando há 10 anos atrás A gente ouviu sobre Já parou para pensar Quando há 10 anos atrás Que nós ouvimos Tanto falar sobre depressão Sobre suicídio Agora só que eu preciso Te dar uma informação Nós não ouvimos Há 10 anos atrás Não é porque não existia É porque a informação Não chegava Quer ver Hoje nós somos A geração Da rejeição A lactose Coisa de rico Pobre não tem esse trem Ai eu tenho Uma rejeição ao glúten Oh God Eu não toco em nada Isso é coisa de rico Porque pobre não dá Para ter rejeição ao glúten Porque glúten tem na vida Tem no clúten Mas deixa eu te contar uma coisa Isso tem há muitos anos Mas sabe porque Que não se falava sobre Porque quando a gente falava Que estava com dor de barriga A mãe dizia boldo A gente não ia no médico Para ver Ai eu acho que eu tenho Uma rejeição ao queijo Oh God Não a gente não sabia disso A gente falava boldo Toma boldo E a gente tomava boldo E boldo Meu Deus do céu Na minha cidade No meu estado Tem um remédio Que só lá tem Bálsamo branco Remédio para Você sabe Uma vez eu fui para Salvador Aqui E eu comia carajé Oh Deus Sem detalhes Vamos poupar os detalhes Ai no outro dia Eu estava muito assim Mal Aleluia Eu cheguei na farmácia E disse Por gente Deus O senhor tem bálsamo branco? Daí ele falou Eu não sei o que é bálsamo branco Eu falei Eu não quero explicar o senhor Para o que serve o bálsamo branco Ele falou O que o senhor tem? Eu falei Eu tenho As coisas aí Estou com um pouco de dor Na barriga Ah eu tenho sal de frutas Eu falei Não resolve É que as informações Estão chegando agora Porque os números Também estão se alastrando agora Mas isso já existia Há muito tempo Agora Por que que nós temos Tanta gente com depressão Agora Vou te explicar por que Porque tem gente Sufocando memórias Até hoje Gente que não resolveu Gente que não sarou Gente que não tratou Por que que tem tanta gente Com problema emocional Porque nós não estamos Mais sarando Nós estamos Estocando Tem gente que está Dentro da igreja Hoje E está morrendo de raiva Do irmão que está no banco do lado Aleluia Está doente Aconteceu um negócio comigo Eu estava na Suíça Pregando agora Duas semanas atrás Irmão eu sou a pessoa Mais curiosa do mundo Pensa numa pessoa curiosa Tinha uma briga no avião Eu mudei assento Para saber o que está acontecendo Eu sou assim Irmão eu estava pregando aqui Olha que doideira Eu estava pregando aqui E hoje Assim onde a gente vai Acaba indo Pessoas de todos os lugares E tinha Tem alguém fumando Oh meu Deus Estou com um pouco de medo agora Mas vou contar a história completa Tinha duas pessoas Seres humanos Naquele ambiente Que se encontraram Depois de anos Dentro da igreja Só que esse encontro Não foi amigável Eu estava pregando Eu olhei assim E eu vi uma pessoa dizendo Que é isso? Parecia Maria do Rosário Que é isso? Eu falei Ai meu Deus do céu Irmão a mulher avançou Com um tamanco Na cabeça da mulher Furou a cabeça da mulher Em dois lugares No meio do culto E eu a minha vontade Eu agradeço pela oportunidade Em nome de Jesus Eu que estava acontecendo Eu estava na metade da administração Eu já não conseguia mais concentrar Eu falei Feche a porta lá Irmão Dez anos E a mulher está sufocando Uma raiva contra uma outra mulher Dizendo O dia que eu encontro ela Eu vou arrebentar Só que você sabe Quem é essa mulher? Crente da igreja Não era visitante A visitante era a mulher que apanhou A mulher que bateu Era a crente da igreja Sabe o que é isso gente? A gente pode achar engraçado Mas a gente está rindo De um cenário parecido com a gente Que a gente não entendeu ainda A gente está muito mal resolvido Com uma série de coisas Eu li um livro Há um tempo atrás Chamado A Isca de Satanás Que ele dizia Que um dos maiores problemas Da igreja É a ofensa É gente que carrega Dentro de si Do pastor John Bevere Dizendo que Nós carregamos Dentro de nós Problemas que não são resolvidos Então a gente tem raiva de A A gente tem trauma de B A gente tem um monte de problema A gente tem dor que não foi sepultada A gente tem um monte de coisa Como se o nosso coração Fosse um caminhão de lixo violento Que a gente anda pela rua Destilando aquilo que está acontecendo Dentro de nós Meu Deus gente Se você entender Quando isso nasceu Essa palavra Quando eu entendi isso aqui Aonde eu fui parar? Sabe aonde isso aqui nasceu? Nasceu duas Dois dias depois Da morte da chacina de Suzano Lembra de Suzano? Agora quando aquele menino Dois meninos Entrou dentro da escola E cometeu aquela chacina absurda Pois é Dois dias depois Eu fui pregar naquela cidade Dois dias depois Eu estava exatamente na igreja Onde um menino Que tinha sido assassinado Tinha morrido Tinha a família Os pais eram na igreja E quando eu entendi isso aqui Eu disse Jesus Essa é a resposta Que a gente precisa O Senhor está me ensinando E aí eu chego exatamente no texto Veja Nós acabamos de ler Sobre Jesus Se Levando A sério Um cenário E De uma certa forma Se ocultando De multidão Se ocultando Dos discípulos Para ir para o meio Do mar Sozinho É a primeira vez Que Jesus Anda desacompanhado Dessa forma Jesus pede Eu não quero que ninguém Vá comigo Jesus entra no meio No barco E vai para o meio Do mar E aí quando eu li isso Eu precisava entender O que estava acontecendo E eu quero dizer Para você o que aconteceu Jesus tinha acabado De receber uma notícia Que João Batista Tinha sido assassinado Fazia dois dias Já tinha sido sepultado Tinha sido degolado E essa notícia Chegou para Jesus Só deixa eu refrescar Tua memória Sabe quem é João Batista? Primo Isabel Lembra? Mãe de João Batista Jesus Filho de Maria Lembra? Maria vai na casa De Isabel Está grávida De Jesus Quando chega Ela saiu de Isabel A Bíblia diz Que dentro do ventre De Isabel O neném Que estava já Com seis meses Saltou de alegria Aleluia Sabe? Sentiu a presença Do mestre Ou seja Havia um vínculo Que ultrapassava O padrão Esse homem João Batista Ou a voz Que clama no deserto Ou o Isaías De Deus Aquele que estava No deserto Dizendo Arrependei-vos Porque é chegada A hora Lembra? Lembra? É ele que disse Eis que vem alguém Após mim Que é maior do que eu Cujo qual não sou digno De atar as alparcas Bom Esse homem Foi o que anunciou Jesus E esse homem Foi o que teve O privilégio De batizar Jesus O vínculo é grande A cena é maravilhosa Só que esse homem Chamado João Batista Seguiu ministério Jesus começou dele Só que em determinado momento João Batista Por ministério que tinha Foi assassinado por Herodes E a notícia chegou para Jesus Depois de dois dias Ou seja Jesus não teve o privilégio De despedir do seu amigo Do seu primo Do seu íntimo Não teve Dois dias já tinha sido velado Acabou E a notícia só chegou Para Jesus dizer assim Ei O seu amigo morreu Agora a decisão A forma que Jesus reage a isso É extraordinária A gente tem formas de reagir A primeira forma Que o ser humano Encontra para reagir A um cenário de causa É colocar a culpa em Deus Já parou para pensar Que toda calamidade Nós tentamos colocar A culpa em Deus Nós deixamos de ir A gente ignora Que a fruta Que a semente maligna É nós Que quem começou O erro foi a gente Que quem começou A discórdia foi nós Que quem começou A guerra foi a gente Que quem começou a fome Foi com a gente Tudo é nós A gente esquece E a primeira coisa Que a gente faz É terceirizar a culpa E isso nunca alivia A dor de ninguém A gente só pega E coloca numa conta externa A dor que é nossa Mas ainda continua Dentro do nosso coração Quantas pessoas Que terceirizam Ah porque eu não consigo Porque Deus Deus tranca Que Deus tranca o quê? A gente coloca a culpa Ou quando a gente Não coloca em Deus A gente coloca em quem? O diabo Aí Satanás Se levantou contra mim Satanás nem sabe Quem você é Se sabe Azar o teu Eu vou te explicar por quê Porque Satanás Não é onisciente Deus é Satanás não é onipresente Deus é Satanás não é onipotente Deus é Eu prefiro acreditar Em tudo que Deus faz Do que Naquilo que Satanás Está fazendo Eu creio que Satanás existe Porque a Bíblia diz Mas não estou focado nele Estou focado naquilo Que me traz esperança Estou focado naquilo Que me dá vida Estou focado naquilo Que me traz alegria Então eu nem lembro A Bíblia diz Maior Aquele que destacou Aleluia Só que isso Veja Como é perigoso Porque agora É um cenário de crise Jesus chegou Uma notícia Olha Jesus humano Jesus humano Eu tenho meu amigo Jesus do lado de Deus Eu vou ressuscitar Cortou a cabeça O que eu tenho Problema com a cabeça Cola a cabeça De novo Já para eu pensar Que Jesus quisesse Podia colar a cabeça De João Batista E acabou Imagina Jesus falando Cadê a cabeça Traz a cabeça Ah não tem Ah eu faço de novo Jesus podia fazer O que quisesse Jesus pode fazer O que bem quiser Ele é poderoso E ilimitado Hoje alguém mandou Um vídeo para mim De um milagre Que aconteceu no país O que você acha disso Eu falei Eu acho o que Deus é poderoso Para fazer o que bem Entender Quem sou eu Para dizer Deus não faz isso Eu não sou Quem sou eu Para limitar o poder De Deus Para alguma coisa Sabe Então Quando eu olho Esse cenário Eu tenho a opção De ver a reação De Jesus Como homem Não como Deus Porque como Deus Ele fez lá com Lázaro Como Deus Ele foi na turma De Lázaro Ele disse Lázaro Vem para fora Está todo mundo dizendo Ele está cheirando mal Já está quatro dias morto Jesus disse comigo Não tem cenário Que bloqueie o meu poder Não tem nada Que eu não possa fazer Vem para fora Lázaro Vem para fora Remove a pedra Vem Lázaro Só que aí que está Aqui Jesus não está Ensinando a ser Deus Jesus está ensinando A ser homem E aqui eu começo A entender Como eu devo reagir Aquilo que acontece Na minha vida Porque se eu sei Que eu sou humano E é isso que eu sou Eu estou Sabe Suscetível aos problemas Da vida Só para te contar uma coisa Vocês sabiam que eu perdi Um filho antes do meu filho Agora que vai nascer Eu perdi uma gestação Minha esposa Perdeu uma gestação Agora no começo do ano Eu divulguei na internet Um dia Quatro dias depois A gente foi no médico Porque minha esposa Estava com sangramento E ela tinha perdido Deixa eu te dizer uma coisa Eu sou crente Servo de Deus Eu vivo para pregar o Evangelho Olha que injusto Deus fazer isso comigo Olha quem foi E disse que Deus fez Isso é biologia Saúde humana Se a minha esposa Não cuida Podia fazer o que Vou saber Não estou controlando Só que tem coisas Que acontecem obviamente Na permissão de Deus Mas aí que está Eu coloco a culpa em Deus Ou eu entendo Que isso é processo da vida E começo a entender Para ser sarado Senão eu fico doente Tem gente que está doente Numa perda de gestação Até hoje Tem gente que está doente Por conta que é algo Que não recebeu até hoje E a vida já passou 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 E ele está preso Ainda no mesmo lugar Sabe o que aconteceu? Eu e minha esposa Nós estávamos em um hotel Fazenda Era o aniversário dela Dia 30 de abril E nós só não sabemos Uma coisa A gente libera isso Nós vamos viver Um novo de Deus Porque nós tínhamos colocado No balão Que a minha esposa Me deu a notícia Ela colocou The new is coming O novo está vindo Perdão The new baby is coming O novo bebê está vindo No dia que Ela me deu a notícia Nós perdemos o neném Eu fui viajar E eu me lembro que na viagem Minha esposa Mandou o balão para mim Tirou o baby E colocou The new is coming O novo está vindo Sabe? É a forma de entender Quando a minha esposa Mandou isso para mim Eu falei É verdade O novo está vindo E aí irmão Nós fomos fazer outra ação Minha esposa perdeu o bebê Passou um mês Fomos fazer outra ação Para ver se tinha limpado Todo o útero dela Tudo certinho As trompas Porque o bebê O embrião tinha se alojado Nas trompas Era Bom, era isso Que eu não sei explicar E nós chegamos lá O médico passou assim Aqui o negócio Na outra ação Senhor, senhora A senhora não tem mais nada aqui dentro não Mas tem algo Uma coisa nova aqui dentro The new is coming Para viver coisas novas Nós precisamos abrir mão Das que se passaram Nós precisamos deixar Senão a gente não consegue Viver o novo Minha esposa saiu Dizendo assim Amor Me deixa em paz Falei O que aconteceu Minha filha Estamos grávidos De novo Minha esposa está grávida De novo Agora vai vir o Noah Minha esposa está De três meses Deixa eu te contar Uma coisa Minha linda Para viver o novo Nós precisamos sarar Aquilo que nos atrasa Para viver o novo de Deus Nós precisamos sarar Agora como a gente faz Cada um é um processo De Jesus é interessante E de Jesus é um processo Extremamente Valoroso Porque Tem gente que pensa Que para o sarar Tem que ficar no meio da multidão Tem gente que pensa Que para o sarar Tem que fingir que está tudo bem A gente aprendeu Por conta das redes sociais A fingir cenários A gente aprendeu A fingir emoções Fingir sentimentos Que não existem Quantas pessoas Que sorrim por fora Mas dentro Estão arrebentadas E eu conheço Esses cenários Porque vejo Eu recebo mensagens Na internet E a menina Conta Menino Menino Whatever Conta uma história Dramática E eu vou olhar o perfil Só foto bonita Só foto top Só viagem massa Você olha e diz Uau É feliz O direto está dizendo Apodrecendo por dentro Então esse é um dos problemas Da nossa geração Nós não saramos Pelo contrário A gente está tudo bem A gente está fingindo de forte Ignorando a nossa humanidade A gente não sara Sabe A gente quer continuar fazendo A gente quer continuar vivendo Eu me lembro que esses dias atrás Eu vi alguém dando um conselho E eu fiquei chocado com o conselho Porque Deus tinha acabado de falar comigo Através disso aí Uma pessoa tinha sido traída Pelo cônjuge E essa pessoa que foi traída Pelo cônjuge Ela prega o evangelho Sabe E quando ela estava Pegando o conselho Com essa pessoa A pessoa que estava conselhando Diz Continua pregando Continua pregando Não para de pregar E eu olhei e falei assim Não, não, não Não tem essa parada De continuar pregando Não tem como declarar a vida Para alguém Estando morto por dentro Não tem como falar Alguma coisa Que antes não curou você Não sarou você Não tem como Procolar uma saúde Enquanto a doença Faz parte da tua realidade Meu lindo Sabe o que é isso? É a gente olhando para nós No espelho Dizendo Eu preciso receber algo do Senhor Eu preciso ser sarado E o Senhor vai dizer Então vive o processo De maneira inteligente Vive o processo De maneira sábia Para na hora que tem que parar Descansa na hora que tem que descansar Sepulta a dor Para de nutrir Aquilo que te leva Para perto do Satanás E começa a correr Para aquilo que te leva Perto do Senhor Para de nutrir Sentimento de ódio Para de nutrir Esse tipo de coisa Tem gente que é especialista Em nutrir Maus pensamentos E só anda com gente Que é especialista Em conduzir esses pensamentos Sabe Nós olhamos para a palavra E aí Jesus recebe a notícia E Jesus tem uma multidão De gente esperando ele Para pregar Jesus tem uma multidão Que esperava ele Aí Jesus faz o que? Multidão ou eu? Eu Parece estranho Mas ainda Ai meu Deus Jesus Não Resolva-se Jesus está te ensinando Deve se tiver um problema No teu casamento Resolva Não vai subir no público Para dizer que está tudo bem Sendo que dentro da tua casa Está tudo destruído Resolva-se Sabe por que tantos ministérios Começam e acabam? Porque não foram bem resolvidos Problemas que foram começando Pequenos E de repente se tornaram Em grandes cânceres Da vida espiritual Posso te contar uma coisa? Um exemplo bem simples Eu sou casado Com a minha esposa há sete anos Desde os dezesseis anos Eu namoro com a minha esposa Hum Não tive outra namorada Minha esposa foi a first one Fá Acertei Sniper Peguei Deus me deu Sabe o que as pessoas me perguntam? Tem gente que é curiosa Bastante o senhor recebe muita cantada? Sabe o que é engraçado? Eu acho que eu tenho um problema Não recebo E eu vou te contar Por que eu não recebo Porque tudo que eu falo É de família Tudo que eu mostro É minha família Tudo que eu defendo É minha família Irmão Se tiver qualquer pessoa Mal intencionada Em dez minutos de mensagem Ela está assim Ah não dá Não vai rolar Porque sabe de uma coisa A traição não começa Num quarto de motel A traição começa Numa palavra Com más intenções A traição começa Num olhar mal Mal olhar Irmão Eu vou te contar uma coisa Tem lugar que a gente Às vezes consegue Ter tempo de atender Tirar foto e tal Quando eu vejo Que tem uma mulher Muito bonita vindo Eu fico assim As velhinhas Eu beijo Abraço Pega no colo Se deixar Eu amo as velhinhas Agora as mulheres Porque eu aprendi Que com limite Não se brinca A gente tem que entender Que problemas Que problemas Não começam grandes Problemas começam Pequenos Depressão Não começa No fundo de uma cama Depressão Às vezes Começa dentro Da igreja Começa dentro De um cenário De trabalho Onde um sentimento Que não é bem resolvido Começa a crescer Começa a criar raiz E de repente Aquilo que era pequeno Ficou grande E de repente Aquilo que é grande Tomou conta De todo o teu ser E de repente Você não consegue Mais ser dono Das suas próprias emoções Porque tudo tomou conta Então Jesus Está me ensinando David Ei lindos Geração Qualquer problema Que você tiver Não finja que nada Está acontecendo Resolva Olha o que a nossa sociedade Está ensinando O mundo está dizendo Lembra do câncer de próstata Matava um monte de gente O câncer de mama Matava um monte de gente Hoje a gente tem Outubro rosa Novembro azul O que é isso? É você de maneira preventiva Encontrar aquilo Que lá na frente Pode matar você O evangelho é isso John Wesley dizia O culto serve para Adorar a Jesus Estudar a palavra E fazer um autoexame É olhando para mim Dizendo O que eu preciso mudar Jesus Onde eu preciso Sarar o meu coração Onde eu preciso Fechar as aspas Da minha história Onde eu posso fechar As arestas E aí Jesus está aqui Na frente de uma multidão Que está esperando ele Para pregar E um turbilhão De emoções Dentro do seu coração Porque um amigo Tinha morrido E a decisão de Jesus É essa aqui Jesus diz Vamos resolver Fica todo mundo aqui Jesus entra dentro Do barco E vai para o meio do mar Para mim Essa cena é muito viva Jesus aqui Não tem assessor Para remar para ele Porque o que ele precisa resolver É sozinho Aqui Meio do mar Só que ninguém Respeita o nosso luto Ninguém respeita Que às vezes A gente é ser humano Eu sei o que o senhor sente Pastor Porque a gente também sabe O que é A gente trata muita gente Mas não tem Às vezes ninguém Que trata nós Por exemplo Porque todo mundo Pensa que a gente É super herói Pode dizer para você Meu lindo Ok, ok Não sou super herói Sou ruim igual você Estou pregando agora Mas tem dia Que eu estou destroçado Dentro de um quarto Dizendo Jesus tem misericórdia De mim Eu preciso de ajuda Senhor Eu estou frio Eu estou Espírito Minha vida espiritual Está em crise Eu preciso de ajuda Senhor E aí se não for O senhor Com bálsamo Descer sobre mim Eu não tenho coragem De pregar para vocês Eu sou ser humano Ei, tem dia Que a minha esposa É um casal top Mas tem dia Que nós acordamos Da pavirada E brigamos o dia inteiro Só que chega no final Da noite E eles vão parar Com essa palhaçada aí Que ninguém vai ver Desse jeito não Perdão aqui Perdão lá Abraçamos Coloca a perninha Na irmã aqui Dormimos Porque não dá Ei, a gente tem que aprender A resolver Não deixar em aberto Mano, eu sou casado Com a minha esposa E a minha esposa É o oposto de mim Eu sou energia E a minha esposa É offline Que boa Eu sou sanguíneo E a minha esposa Não é Irmão, o sanguíneo Briga A minha esposa Não briga Só que a minha esposa Ela é assim Só que sabe o que é interessante Por mais que a gente Somos opostos E por isso que está tão certo É porque eu entendi O time dela E ela entendeu O meu time Agora amanhã Nós vamos para os Estados Unidos Lembrei agora aqui Amanhã nós vamos viajar Eu e ela O João e o Noah Agora eu me lembro Que uma vez Nessas viagens doidas Eu fiz uma zebra Violenta Fiz a gente perder Voo E aí eu já estou aqui Se fosse ela Eu estava assim O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não pode acontecer Porque a gente é chato Sanguíneo assim Quer resolver Quer falar E eu perdi o voo Fiz uma zebra total Não viajamos a noite toda E ela assim Não falava nada Irmão Isso vai dando medo Na gente Terrível E ela não falava nada Eu Ai meu Deus Irmão Chegamos no aeroporto De Guarulhos Viajamos a noite toda De Curitiba Para Guarulhos Resolvemos Saiu a passagem Eu olhei para ela Eu disse Tu é linda Meu Deus Eu tinha um tanto E ela Falei Sabe por que amor? A coisa que eu mais amo em você É que no momento de caos Você não briga Você não fala nada Você não aumenta O problema Você já viu que tem mulher Que é relixosa Que no momento de crise Ao invés de ela calar a boca Ela fica falando 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 Sabe? Comigo ia dar uma briga Violenta Nós ia tudo se matar no primeiro dia E aí irmão Aí minha esposa Quietinha Porque daí dois sanguinhos Dá muito bem Por isso que tem que ter o oposto Tem que ter equilíbrio Aí irmão Só que escuta Minha esposa Amém amor Entendi Só que minha esposa Guarda a parada Ela assim Ela pega uma liçãozinha E guarda para mim E aí nós viajamos Chegamos nos Estados Unidos Nós estávamos nas primeiras portões Obviamente não na executiva Na canômica Aleluia E nós estávamos lá Todo mundo desceu Nós descemos rápido Conseguimos sair Rápido Então já íamos para a imigração A minha esposa Saindo da pauta do avião Eu disse Posso ir no banheiro? Aí eu falei Tá bom Pode né? Irmão Minha esposa foi no banheiro Demorou 30 minutos E eu fui ficando bravo Fui ficando com raiva Ai, ai, ai O mundo todo Porque daí o sanguíneo Amplia a situação Eu vi que tinha mil pessoas Já na fila Nem tinha mil Tinha cem só E eu já estou aqui Meu Deus do céu Aí ela saia Eu fui falando Por que que demora tanto? Meu Deus do céu Por que que não faz maquiagem Quando chega lá? Por que que tem que... Aí nós entramos no metrô Assim que muda Para pegar bagagem Ela olhou para mim No meio da fala Ela olhou para mim e disse Amor Por que que você mais ama em mim mesmo? Eu falei assim Por que que eu mais amo em você? É que não Quando está dando errado as coisas Você fica em silêncio? Você fica em silêncio Amém É isso só Cada um resolve de um jeito Mas tem que resolver Você está entendendo? Tem que resolver Está com problema no coração? Está com problema no coração? Pede perdão Pelo amor de Deus Está com problema dentro de casa? Resolve logo Não fica protelando aquilo que tira o teu sono Não fica protelando aquilo que te adoece Porque quanto mais você demora Ou quanto mais você finge que nada está acontecendo Piora para você Por isso que eu gosto Que Jesus resolve na hora Stop mission Go to the sea Jesus vai para o mar Jesus vai para o mar E fica em silêncio O que que aconteceu dentro do mar? Não sei Porque ninguém viu O que que acontece dentro do meu quarto? Não precisa saber É meu quarto Mas você precisa saber que existe Você tem que saber que tem um ser humano Assim como eu olho para você e sei quem você é Assim como eu sei que você tem os seus problemas emocionais Muitas das vezes Que às vezes você acorda mal Que às vezes você acorda triste Que às vezes você não quer falar com ninguém É normal É ser humano A questão é o que você faz com isso O que você faz quando uma perda tem O que você faz quando o dia não é como você planejou O que você faz quando aquilo que você tanto queria não deu Isso determina a sua história a longo prazo Tem gente que vive a vida inteira parado nesses traumas E aí Jesus está no meio do mar se resolvendo Só que quando Jesus está no meio do mar A Bíblia vai dizer que a multidão vai seguindo Ele pela praia Porque ninguém esquece de você no teu momento Todo mundo ainda quer usar alguma coisa Alguém precisa de você E isso por isso que às vezes a gente precisa de lugar secreto Por isso que problemas se resolvem em lugares secretos Para de contar no Facebook que você está vivendo Para de proclamar quatro ventos Para de chorar as pitangas em lugar público Sabe tem uma parte da Bíblia que eu acho interessante Quando Jesus chega para os fariseus e diz Para, lava essa cara, que coisa ridícula Vocês ficam fazendo jejum para mostrar para o povo É basicamente isso hoje Também é uma geração mimimi que fica contando tudo para os outros E aí começa a contar para as pessoas certas Começa a contar nos lugares certos Começa a resguardar o teu coração Para de virar refém de todo mundo E começa a se tornar refém apenas de alguém Que cura as tuas emoções O teu coração, a tua alma O teu espírito, a tua alma A tua carne Que é o Senhor Jesus Mas tem que se abrir Às vezes também tem que se abrir Agora só que esse cenário de Jesus é único Jesus está voltando agora para a praia Agora você já imaginou que está todo mundo assim Será que Ele vai lá resistir a Lázaro? Que é o João Batista? Será que Ele vai fazer o quê? Será que Ele foi? Está todo mundo assim A multidão está assim Nós temos nossos problemas A gente está doente ainda aqui, gente O que o Senhor for fazer não importa Eu quero ser curado Com a gente é igual, não é? Às vezes a gente está no dia mau Mas todo mundo... Quero vídeo Quero uma palavra Por isso que a gente tem que estar bem resolvido Senão a missão Não pausa Ela acaba Eu prefiro pausar a missão Do que acabar com ela Jesus nunca parou a missão Nunca acabou com a missão Jesus só deu uma pausa Quando Jesus está no meio do mar Jesus está dando continuidade No ministério Ninguém está entendendo Agora olha que coisa linda O que é que é alguém bem resolvido Jesus chega na praia Melhor amigo dele Os amigos dele, perdão Tinha morrido Primo tinha morrido Jesus está na praia Olha que coisa linda Está todo mundo Uma multidão Aí a Bíblia diz E Jesus Movido De íntima compaixão É movido de dor Movido de trauma Movido de tristeza Compaixão Sabe Jesus está tão bem resolvido Que agora consegue resolver O problema dos outros Sentindo a dor dos outros Compaixão é Compartilhar a paixão É compartilhar o sentimento É empatia genuína É compaixão É envolvimento Jesus está bem Jesus está sentindo compaixão Para todo mundo Aí a Bíblia vai dizer um detalhe Bem claro Naquele dia Todo mundo que estava doente Foi curado Como assim pastor? É porque a gente só consegue ser ferramenta de cura para alguém Quando a gente está curado A gente só consegue ser uma ferramenta poderosa de salvação E transformação para a vida de alguém Quando a gente genuinamente está curado Eu fico pensando nessa menina lá da Suíça Que vida desgraçada Desgraçada é A ausência de graça Ok? Que vida terrível Já pensou alguém que congrega na igreja Que está adorando a Jesus Oh, aleluia Mas lá no fundo da alma Está sentindo ódio Ai, como eu queria encontrar essa mulher Que vida nojenta Que vida apodrecida Quantos de nós convivemos assim Pode contar, meu lindo Eu fui pego no flagrante esses dias Com o coração desse jeito Eu me lembro que no ano passado Eu fui gravar uma série A série por amor E eu me lembro que Eu tinha sido Caluniado por um homem mal Muito maligno E eu fiquei muito machucado com aquilo Um dia eu estou entrando no aeroporto E pensei que já tinha acabado Eu olho para ele e falo assim Oh, 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 oh Meu Deus Eu já estou aqui Deus, que ele não sente perto de mim no avião Que ele não sente Irmão A gente mente para nós Dizendo que está tudo bem E a gente acredita na nossa própria mentira Eu, ai, está bom Acabou Fui pregar sobre perdão na igreja Eu falei, você tem que perdoar Você tem que liberar perdão Ai, você tem que perdoar Eu tinha me esquecido, irmão O Espírito Santo lembrou Na hora Você também tem que pedir perdão Preciso não A nossa mensagem perde o efeito Quando a prática não acompanha aquilo que a gente fala Perde o efeito Aí, irmão Eu vou contar o que eu fiz Sabe o que eu fiz? Vou te dar um conselho Resolvi Na hora Era a gravação Quando a câmera desligou Eu falei para todo mundo Gente, preciso resolver um negócio Virei aqui, ó Irmão Porque eu te perdi perdão Porque eu estou mal com você até hoje Eu quero dizer que em nome de Jesus Isso sai do meu coração hoje Eu te perdoo Em nome de Jesus Cara, acabou Chega Sabe o que aconteceu? Eu mudei a circunstância De maneira extraordinária Eu peguei um coração também Que estava arrebentado E me transformei em ferramenta de cura Simplesmente porque liberei aquilo que apodrecia o meu ser E eu não estava vendo Sabe o que acontece, meu lindo? Eu vou repetir Nem tudo começa grande E às vezes começa pequeno E é imperceptível Por isso nós precisamos do Espírito Santo Que nos aponta exatamente A fissura da nossa alma Que precisa ser fechada E aí Jesus está dizendo Ei, lindo Você precisa resolver Resolva agora Não continua a missão Como se nada estivesse acontecendo Você precisa resolver Ei, mas tem muita gente Dependendo de mim Para Porque se você não parar Não tem como continuar a missão Porque se você continua A verdade vai embora E a mentira se torna a realidade Da tua história Então começa a sarar Das tuas emoções Ei, tem que pedir perdão Pede Tem que sarar a morte De alguém que saiu Faz tempo da sua vida Em nome de Jesus Hoje se lança aos pés Do Senhor e diz Deus derrama sobre mim O bálsamo Eu preciso do consolo Do teu Espírito Santo Chega de viver isso Ei Eu me lembro da minha mãe Quando meu avô morreu Ela foi um ano No cemitério Todos os dias Até que um dia ela disse Chega Eu vou sepultar isso De uma vez por todas Para de protelar a dor Porque enquanto você Protela a dor Você não está pausando A tua missão Você está travando ela Agora quando você Pausa a sua missão Você não está acabando Com ela Você está dando Vida útil Para ela Eu quando comecei a pregar Eu estava dizendo Até para a pastora Agora ali atrás Eu comecei a querer Atender todos os convites Que a gente recebe Todos A gente recebe Em torno de 5 mil convites Por mês Não tem como ser humano Para atender tanta gente Mas eu no começo Comecei a atender Atender, atender, atender Eu tenho um mês Que eu olhei e falei 28 dias viajando 34 ministrações Eu olhei para mim Dentro do hotel Eu falei assim Eu tenho que voltar Para casa agora Porque eu estava adoecendo Emocionalmente Espiritualmente Fisicamente Não estava percebendo Então pausa Não é parar Pausa é gerar longevidade Sobre a missão Posso te dar um conselho Meu príncipe Examine o teu coração hoje Sabe Para transformar dor Em alegria Você tem que reconhecer Que a dor existe Não fingir que ela não aconteceu Sabe Entenda o processo Eu ouvi agora O que o pastor estava dizendo Todo processo Que demora É porque algo grande Está para acontecer Extraordinário Maravilhoso Mas entenda Essa palavra De maneira genuína Dentro do teu coração Ei Se você passou Por um processo de perda Se você passou Por um processo de dor Acabe com ele E hoje Em nome de Jesus Não protele Resolva a crise Resolva o seu problema Pastor Mas não depende de mim Ei Mas faz aquilo que está ao teu alcance Se tiver uma ligação Resolve hoje Se tiver de uma mensagem Resolve hoje Se tiver em dobrar o joelho E dizer Senhor Chega Cansei Resolve hoje Se precisar de um médico Vai para um médico Pelo amor de Deus Mas não finge que nada está acontecendo Ei Jesus voltou para a praia Está todo mundo doente Mas ele Não Está todo mundo enfermo Mas ele Não Está todo mundo com problema Mas ele resolveu Ficou no meio do mar Sepultou Acabou Jesus começa a curar todo mundo E a Bíblia diz Que aquilo que começou de dia Se protelou até a noite Ao cair do sol E quando todo mundo Estava se preparando para ir embora Jesus disse Não, 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 não Gente comigo não é despedido Com fome Traz o que tem Cinco pães e dois peixinhos Jesus alimentou uma multidão Sabe o que é isso? Quando a gente está bem resolvido O pouco se transforma em muito E aquilo que é escasso Se torna abundância Porque o nosso coração Determina muito Aquilo que a gente vai viver De acordo com aquilo Que o Senhor preparou Fica de pé Que eu quero orar por você